Assista o vídeo até o final, espero que você goste, roda a vinheta! E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos com mais um vídeo aqui pro canal, o vídeo de hoje é um vídeo com o novo cachorro da minha prima E hoje vou estar gravando tudo para vocês Então eu já vou pedindo para você se inscrever no canal, deixar o seu like Clique no sininho para você não perder nenhuma notificação e vídeo novo E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti E agora eu vou dar ração dele É da ração especial dog de filhote E ele já tá esperando a ração, olha Vou colocar a ração dele Vou colocar aqui no chão Pra vocês verem como é que ele come Ele come um bom rápido Espera aí, guarda um instante Deixa eu colocar a ração no chão Cadê? 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 Eu estou fazendo a ração Não, não é? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.